Música As palavras dos livros descrevem ambientes, emoções, imagens, que podem ser ou não abstratas. Muitas vezes, algumas ilustrações são essenciais, tanto quanto o texto, como por exemplo, no caso dos livros infantis. Estudiosa desta relação, a jornalista e escritora Graça Ramos é a convidada do primeiro bloco do nosso programa Iluminuras de hoje, que está começando agora. Música A piauiense Graça Ramos veio para a capital federal ainda criança. Mestre em literatura e doutora em história da arte, escreve livros infantis e obras sobre arte e literatura para adultos. E eu começo agradecendo a presença da Graça Ramos aqui na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal para falarmos a respeito, não apenas de literatura de uma certa forma, né Graça? Porque a Graça tem uma atividade bastante diversificada, mas fica sentindo um pouco de saudades, né? Sinto, porque o jornalismo é uma atividade muito interessante, muito rica e muito importante. Então, assim, embora eu tenha feito um mestrado em literatura, um doutorado em história da arte, eu sempre gosto de dizer qual é a sua profissão, eu sou jornalista. Agora, isso é, por outro lado também, ou até confirmando inclusive o que você falou, a atividade da reportagem, o observar um determinado fato sobre o qual você faz uma cobertura, chega a desenvolver, pode desenvolver determinadas valências. No seu caso, por exemplo, o gosto pela linguagem em si, escrita, falada e pela linguagem visual também. Isso é um fato importante na sua vida? Sim, sim, o exercício da reportagem, o exercício do jornalismo, que é um exercício de investigação constante, se ele é bem feito. Por exemplo, foi muito importante, eu não trouxe aqui, mas o meu último livro é uma grande reportagem sobre o Palácio do Planalto. Então, assim, o fato de ter vivido em determinados momentos coberturas ali, de viver nessa cidade há tantos anos e observar esse prédio ajudou muito nesse processo. E também em livros teóricos, em livros, por exemplo, livros sobre a escultura Maria Martins, que é fruto do meu objeto de doutoramento em Barcelona, em História da Arte, ele também é fruto de muita observação e de muito trabalho jornalístico. Boa parte da minha pesquisa se iniciou em recortes de jornais, em pesquisas feitas na Biblioteca Nacional sobre a produção jornalística da época na área cultural. Graça, mas essa questão específica da linguagem visual, que é uma característica, inclusive, do seu trabalho, já vamos até detalhar, inclusive, detalhes sobre essa experiência, inclusive, em relação à Brasília, isso já vem de antes, isso já desde a infância você já tinha um trabalho com relação a isso, que gerou um impacto quando da sua vinda para Brasília quando criança ainda. A gente vive de imagens, né? Nós somos constituídos por imagens. Quando você é criança, você observa o mundo pelo que está vendo, como que as imagens chegam para você, e você, de alguma forma, vai construindo uma narrativa sobre isso, né? Então, assim, em termos de contrastes de imagens, eu vim para Brasília com sete anos, eu vivi no Piauí, num mundo bastante agrário, e era uma outra natureza, uma outra paisagem, né? Paisagem é um conceito muito importante na história da arte. E quando a gente chegou em Brasília, a paisagem era totalmente diferente, era uma paisagem, também é a Grécia, mas ela era destruída. Era uma paisagem em destruição para a construção de algo novo, né? Uma arquitetura nova. Eu acho que isso foi muito importante na minha forma de avaliar como se constroem as imagens, né? Sim, essa experiência radical de vir muito criança para uma cidade que estava sendo erguida, em que você tinha um trabalho intenso de construção arquitetônica e urbana, e, ao mesmo tempo, uma natureza que era violenta. Você lembra que os redemoinhos eram presentes, os ventavais, a gente tinha os cupins no final do dia, né? A gente tinha uma presença da natureza e de imagens muito fortes, que faziam um contraponto a essa questão construtiva da arquitetura. Pois é, quem estava em Brasília naquela época, lembra, é uma imagem muito comum, quando se falava exatamente dos redemoinhos de terra vermelha, que era aquele barro vermelho que caracteriza, que caracteriza, na verdade, a terra da própria região, mas que, como era um enorme canteiro de obras, isso é uma imagem muito recorrente. Quem era criança naquela época sempre fala sobre isso. É, nós fizemos um livro, Bete Cataldo, a jornalista Bete Cataldo e eu, nos 50 anos de Brasília. Que eu até vou, enquanto você vai falando, eu vou pegando aqui já para mostrar. Nós convidamos vários autores para refletirem sobre economia, arquitetura, sociedade, antropologia, tudo a respeito de Brasília. E o mais interessante é que quase todos os que aqui cresceram, em algum momento do texto, eles se referem a esses redemoinhos, e essa imagem sanguínea que o barro nos oferecia. Então, assim, é muito interessante, porque são textos que estão falando de coisas, assim, totalmente diferentes da natureza e, de repente, ela entra para dizer, olha, essa era uma experiência importante que quem morou aqui nos primórdios viveu. Então, ela está presente aí. As guerras de mamonas, feitas com baladeiras, tornaram-se insuficientes. Entrar em um lacerdinha, os pequenos rodamoinhos que se formavam com o vento e a poeira, e rodar, rodar até cair de exaustão, emocionavam os neófitos no território. Só os muito pequenos continuavam a querer os jogos de bolinha de gude, finca e bete. Este, inspirado no cricket inglês e jogado com tacos feitos de madeira velha ou cabos de vassoura. Os que chegaram primeiro expandiam-se pelos terrenos vazios, reivindicando o risco da aventura. A maioria das pessoas acha que não tem muita consciência a respeito do impacto que as imagens geram na vida delas, mesmo gerando esse impacto efetivo. É porque a gente vive um mundo, eu não posso dizer saturado, mas um mundo com muita imagem, com uma produção incessante de imagens. Então elas passam a ser uma coisa comum. Quando, na verdade, a gente deveria parar um pouco e refletir um pouco o que é que eu estou vendo, essa imagem é importante? É preciso a gente conhecer e estudar um pouco o que elas estão querendo dizer. Eu gostaria de aproveitar e mostrar também justamente esse livro, que já foi citado pela Graça, que é sobre a escultora Maria Martins. Uma bela obra que foi indicada, inclusive, para o Prêmio Jabuti e que é a tese de doutorado da Graça em História da Arte. E eu gostaria de mostrar uma imagem aqui, que é uma referência de Brasília, que é uma escultura que está no Palácio da Alvorada. Que, quando ela me mostrou... Graça, eu achei interessante porque, na hora que eu vi a escultura, a imagem dessa escultura, eu me lembrei que é uma imagem da minha infância e que era um símbolo de Brasília, que hoje em dia não se fala tanto, por exemplo, dessa imagem. Quando Brasília foi inaugurada, foi escolhido um souvenir símbolo da cidade. Esse souvenir foi dado a diplomatas, a políticos, a representantes de governos, que estiveram na cidade para a sua inauguração. E era essa escultura da Maria Martins, em escala pequena, claro, com uma frase do Juscelino Kubitschek, falando sobre o que era erguer uma capital em pleno Planalto Central. Então, essa escultura, para quem foi criança em Brasília, ela circulou muito em vendas de souvenir, lojas de lembrancinha, e depois ela sumiu, ela desapareceu. Hoje você encontra esculturas pequenas, reproduzidas dos candangos, você encontra da justiça, mas essa escultura da Maria Martins, não sei explicar o motivo, ela desapareceu. Eu sou louca para encontrar uma. Então, assim, ela, no começo da cidade, a escultura foi muito importante para Brasília. A gente pega as revistas Manchete, Cruzeiro, as revistas da época, e era possível o acesso do visitante, do turista, do cidadão, ao palácio. E tem gente pendurada, tem gente sendo fotografada nela. A mesma série de cartoons da época, em que aparece, assim, lavadeiras, colocando roupa pendurada nela nos cartoons. Então, é uma escultura que, afetivamente, foi muito importante para a cidade, talvez porque foi a primeira escultura, a primeira obra de arte a ser instalada em Brasília, em novembro de 1958. Temos até esse outro livro da Graça aqui, A Imagem nos Livros Infantis, Caminhos para Ler o Texto Visual. Atualmente, mais do que nunca, é preciso ficar muito atenta ao que a criança está vendo, como é que ela está construindo o seu imaginário visual, porque as novas tecnologias, elas nos ofertaram um campo de imagens muito grande. Então, é preciso saber ver, não dá para proibir, não dá para ter um controle restrito, mas é preciso fazer a crítica, é preciso fazer uma organização, uma seleção, conversar sobre as imagens. Isso vai se refletir em tudo, porque a tecnologia hoje, ela domina um espaço muito grande nas nossas vidas e nas vidas das crianças. A gente ainda está com um predomínio muito grande do livro em papel, o livro infantil em papel. Mas, assim, há uma tendência grande, não sou eu que digo só, são os outros teóricos e tudo, é que o livro virtual, o livro eletrônico, nas novas gerações, venha a ocupar um espaço muito grande. E, muito provavelmente, ele não será um livro fechado, como é um livro para a criança, que você tem um começo e o fim da narrativa, que ela vai ler ali do começo ao fim. No livro eletrônico, como as tecnologias permitem uma interatividade, elas permitem um diálogo muito intenso, a criança poderá interferir nisso e ir construindo as histórias. Se imagina um cenário muito dinâmico para isso. Então, é preciso que a criança tenha uma formação sobre a imagem muito forte. Graça, agora você teve duas opções diferenciadas em relação ao mestrado e ao doutorado. O mestrado em literatura, vou mostrar também, inclusive, livro publicado, Ironia à Brasileira, o enunciado irônico em Machado de Assis, Oswald de Andrade e Mário Quintana. E o doutorado em História da Arte, nós temos justamente esse livro já publicado, essa bela obra que nós mostramos agora. Alguém poderia, inicialmente, dizer, mas não são áreas totalmente díspas? Na verdade, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Na verdade, sim, eu acho que é uma trajetória, não diria coesa, mas uma trajetória coerente. O jornalismo, a gente lida com o quê? A gente lida com o discurso de representação. Mas é um discurso de representação do real. Se tenta chegar ao mais próximo possível do real. Na poesia, a gente está lidando com imagem. É um discurso de representação ficcional, mas é com imagens. Na História da Arte, eu estou lidando com uma representação por imagem, só que no espaço. Eu, claro que na época que eu fiz o mestrado, na verdade, eu gostaria de ter feito o mestrado em arte, mas em Brasília, na época, não tinha. Então, eu optei pela poesia. Quando você lida com a escultura, você vai ver que a escultura tem muito a ver com a poesia. É muito uma questão de forma, de matéria. E a poesia tem muito isso também. Até a própria disposição da poesia na página é uma disposição escutórica. A própria palavra, se a gente for olhar os primórdios dela, ela tem uma questão escutória, a tipografia, a forma como eram compostos, os primeiros tipos. E mesmo hoje, quando a gente olha num livro a disposição das palavras, a imagem ali, ela tem uma forma, ela tem uma disposição para querer sair da base do bidimensional e para o tridimensional. Então, eu acho assim, eu me sinto muito confortável. Eu acho que eu circulo por áreas que estão muito afins, estão muito próximas. E você tinha uma enorme biblioteca de livros infantis. E tem obras publicadas também, coerentemente também podemos dizer isso, até por conta da imagem dos livros infantis, obras voltadas para as crianças. Você nunca deixou de ler obras infantis? Nunca, até hoje. Sou assim, nossa, sou apaixonada por livros para crianças. Agora mesmo, eu tive recentemente a documenta de Cássio, que é a maior feira, é o maior encontro de arte contemporânea que existe no mundo. Ela só ocorre de 5 em 5 anos. E eu adorei, e vi muitas obras de arte, mas sabe onde que eu me emocionei? No Museu dos Irmãos Grins. Sabe? Tinha um livro lá, uma edição recente de João e Maria, que a ilustração era um negócio assim, fantástico. Eu não leio alemão, mas eu comprei o livro, porque eu achei ele tão bonito. Então, assim, eu acho que o livro infantil, e eu defendo isso, ele é campo de experimentação. Toda vez que o mundo editorial deseja experimentar alguma coisa, ele é primeiro testado no livro infantil. Porque há um pressuposto de que é um público menos exigente, quando não é. O leitor infantil, quando ele tem um estímulo em casa, ele tem um estímulo na escola, ele pode ser um leitor bastante exigente. Graça, infelizmente, o nosso tempo está esgotado. Eu queria desejar boa sorte na continuidade da sua carreira, em novas publicações, em todo esse universo da comunicação, seja ela era para criança, para adultos, seja visual, seja ela literária. Muito obrigado pela sua participação e a gente fez nosso programa. Muito obrigada, foi um prazer. E daqui a pouco nós voltamos com o nosso programa Iluminuras. De hoje vamos para um rápido intervalo e na sequência nós conversamos com o defensor público e cronista Roldem Macedo. É só um instante, não sai daí. O Iluminuras está de volta. Ele queria trabalhar com informática, mas o tio o convenceu a ser advogado. Nós conversamos agora com Roldem Macedo, defensor público e também apaixonado pelas crônicas. Antes de falarmos a respeito das crônicas, eu gostaria de perguntar a respeito dessa mudança. Um tio seu lhe disse que você gostava muito de ler e poderia ser um advogado. Foi um pulo e tanto, de querer trabalhar com informática, acabou se tornando defensor público. É, foi uma experiência até, para mim, eu reputo muito exitosa, porque as ciências exatas têm todo o seu charme e o apelo, mas a literatura, eu acho que é um campo mais aberto e propício também à área jurídica, onde a arte da palavra, da argumentação, ela ganha contornos mais amplos do que a própria ciência exata. Então, foi uma escolha feliz, Cadu, posso te garantir isso. Agora, já gostava de ler na terra juventude, que tipo de livros faziam justamente essa fama que levou, inclusive, o seu tio a lhe sugerir que fosse advogado? É, eu, na minha juventude, até da infância para a juventude, eu lia de tudo, até receita de bolo, enciclopédia, lia enciclopédia, então, mas sempre tive muito prazer de ler crônicas e também biografias de uma forma geral. Isso era um grande prazer desde a infância e que chegou a despertar, inclusive, nos meus familiares, essa noção de que alguma coisa dentro da área jurídica seria, até por exemplo, meu avô também era da área jurídica, meu tio, como eu lhe mencionei, então foi uma experiência que valeu, que foi exitosa e uma influência positiva também da família, né, por perceber isso tudo. Agora, existem conexões que elas vão se perfazendo ao longo das nossas vidas, uma paixão específica também é o futebol. Isso levou a admirar especificamente um cronista por conta do fluminense, Nelson Rodrigues. Não precisa nem dizer que era o Nelson Rodrigues. É, o Nelson Rodrigues é um dos maiores, até está fazendo cem anos, comemorando-se sua grande obra e um dos maiores cronistas brasileiros, sem dúvida, ele tinha o dom de captar realmente a essência das coisas, a essência das relações sociais, dos dramas, tirando essa carapuça que existia, dos tabus, dos preconceitos. Então, o Nelson Rodrigues, tanto fora da crônica futebolística, quanto dentro, ele é um dos grandes hoje, sem inequivocamente, sem contestação. Agora, existe uma imagem, normalmente, que até hoje se faz em relação a textos jurídicos, as próprias iniciais que são apresentadas, ou no caso, especificamente, as peças de defesa que têm de ser encaminhadas para as cortes, para os tribunais, é a respeito àquela imagem de uma linguagem parnasiana, um pouco barroca. e, na verdade, existe até uma demanda hoje em dia de um fator que é característica de algum desses textos das crônicas, que é a concisão, mas, ao mesmo tempo, aliada a uma beleza literária. Hoje, o mundo, ele clama por concisão. E nada melhor do que as crônicas, nas poesias também, que levam à concisão. A gente pode citar também o Mário Quintana, o Manuel de Barros, que são poetas que buscam a essência das coisas sem aquele linguajar parnasiano. Nada Contra os Parnasianos, é um texto também belíssimo, onde se extrai a beleza das aliterações e das construções bem feitas. Mas, hoje, o direito, principalmente eu, que sou operador da área jurídica, nos tribunais superiores, na defensoria, hoje, infelizmente, essa linguagem parnasiana, ela não tem mais espaço para ser. Hoje, o advogado, o defensor público, ele tem que ser conciso e preciso no ponto em que ele quer abordar. Hoje em dia, quando eu comecei minha atuação profissional lá pelo ano 2000, a gente fazia recurso extraordinário, recurso especial em 40, 50 laudas. Hoje em dia, no máximo, 10, 15 laudas. Então, a concisão hoje é uma busca constante e a gente pode se inspirar exatamente nas crônicas, nas poesias concretas e na poesia mais concisa. Uma boa técnica, digamos assim, literária, ela pode ser uma ferramenta de convencimento? Eu fico imaginando justamente, não só imaginando, como vi, já cheguei, vi peças também, inclusive, em que, às vezes, uma única frase, sintetizando uma determinada situação, só o prazer que dava de ver aquela frase bem estruturada, com uma dosezinha de caráter, eu ousaria dizer, literário, para emoldurar uma determinada situação, descrever um determinado fato, só o prazer daquela frase já influenciou um pouco subliminarmente o meu convencimento, embora eu não estivesse julgando. Isso pode acontecer com o juiz também, quando ele está lendo uma peça dessas? Perfeito. Eu, inclusive, na experiência nos tribunais superiores, para mim, um dos maiores exemplos e a busca minha também nessa área da concisão, um dos maiores exemplos foi quando, num julgamento, no STJ, um grande advogado, ao distribuir os memoriais para o ministro, o memorial era uma página com fonte 46, enorme, dizendo o ponto que se aborda nesse recurso é X. Ou seja, uma frase, uma palavra foi distribuída aos ministros que chamou a atenção dos ministros no momento, porque é comum, memoriais com várias páginas, uma página com o ponto exatamente que se queria abordar no recurso, se queria provimento e ele finalmente logrou o provimento, o entendimento, a compreensão na essência da coisa. Então, hoje em dia, até pela necessidade dos novos tempos, pela essa linguagem internética, pela necessidade de comunicar rápido, eu acho que isso é fundamental tanto para o operador do direito, quanto também na literatura, até nas minhas escritas literárias que ainda não vieram a público, mas a gente procura ter essa concisão, sempre abordando a essência das coisas, a beleza das coisas e a essência das coisas. Essa vai essencialmente para os nossos telespectadores que não trabalham necessariamente com o direito, mas que muitos deles que acompanham, inclusive os próprios julgamentos que são repassados pela própria TV Justiça, inclusive no programa direto plenário, julgamentos do Supremo. são muito comuns as citações não apenas de doutrinadores, mas também de grandes escritores. Esse poder de síntese que a arte e a literatura tem sobre os fatos da vida que se transforma numa ferramenta de justiça de certa forma. Para o operador do direito, exatamente. Eu acho que é difícil você explicar para os leigos, principalmente aqueles que nos assistem no momento, determinadas questões jurídicas. Então, eu admiro muito, por exemplo, historiadores como H.G. Wells, que tem uma obra vasta, explicando para leigos, contando a história para leigos. Eu acho que a gente também, no direito, a gente tem um caminho grande a ser trilhado nesse sentido, porque por muitos anos o direito como instrumento até de dominação e um linguajar para afastar realmente os operadores do direito, os simples mortais, dos cidadãos, dos jurisdicionados, isso contribuiu até para essa linguagem parnasiana, esses vênios, etc., que se usam normalmente, que, por um lado, servem para amenizar esse impacto que os julgamentos têm, essas divergências de ideias, entre teses de acusação, defesa, ministros divergindo em julgamentos, esse parnasianismo às vezes serve um pouco para amenizar tudo isso. Só que... Estabelece-se uma certa distância entre os contendores de ideias para que aquilo não descambie para um bate-boca. Para um bate-boca, exatamente. Isso tem esse ponto. Então, o jurista, hoje, ele tem que encontrar exatamente a medida exata entre o que você pode tirar da linguagem mais prosaica, mais rebuscada, para chegar no ponto preciso da essência do que se quer no momento. Um provimento de um recurso, uma tese jurídica que se quer ver acolhida. Então, hoje, a dificuldade, ela está em descobrir qual é exatamente esse ponto onde não vai se descambar para uma briga de rua, entre aspas, e, ao mesmo tempo, se comunicar uma ideia com clareza. Bom, como um leitor inveterado, uma pergunta já tradicional, inclusive, nesse segundo bloco do nosso programa, é referente a quais as indicações que podem ser feitas para os estudantes, para os colegas do direito também, do ponto de vista literário, não necessariamente literatura jurídica. Aqueles que gostam da arte da concisão, da poesia mais sintética, buscando a essência e a beleza das coisas, eu acho que a gente pode perfeitamente aconselhar o Manuel de Barros, que é o chamado Poeta das Coisas Mínimas, Mato Grossense, que escreve sobre uma joaninha que ele encontra no jardim, também o Mário Quintana, que é um dos grandes da literatura brasileira, sem dúvida, e, fugindo da área da poesia, entrando nas crônicas, também não dá para deixar de citar o próprio Nelson Rodrigues, como fizemos no início do programa, também o Fernando Sabino, um grande cronista, o Carlos do Monde Andrade, também, que há muito tempo escreveu crônicas em jornais, eu acho que são referências para aqueles que gostam de dominar a arte da palavra, mas indo exatamente no âmago do que se quer analisar, seja poeticamente ou seja juridicamente, a beleza de uma joaninha no jardim, por exemplo, analisado com poucas palavras. Roden, eu queria desejar boa sorte na Defensoria Pública da União, já desejar, inclusive, boa sorte na expectativa de que brevemente você publique algumas das crônicas que já foram escritas, estaremos esperando exatamente por isso e agradecer a sua presença. Esse retorno, Roden já deu várias entrevistas, contribuiu sempre, inclusive, nos primórdios da TV Justiça, quando era presidente da Associação dos Defensores Públicos da União e dando as boas-vindas justamente por esse seu retorno, especificamente aqui na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado pela participação. Obrigado, prazer todo meu, Cadu. E por aqui vai ficando esta edição do nosso Iluminuras de hoje, encontro marcado na próxima semana em mais uma edição da Revista Eletrônica sobre Literatura da TV Justiça. Música Música Música